Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, vou estar mostrando algumas comprinhas que eu fiz e alguns presentes que o Pietro ganhou nesse primeiro mês, desde que ele nasceu. As pessoas vêm aqui e sempre trazem um presente. Então eu acumulei tudo e vou mostrar pra vocês. Vou começar pelas comprinhas, porque eu não comprei muita coisa. Eu só comprei acho que três coisas, quatro coisas. Primeiro, comprei três bolis, gente. Um boli de salva gatinhas, tem coisa mais muita do que isso? E eu vou falar pra vocês, ele tá quase perdendo. Eu não sei porque eu comprei R&M. Então eu comprei um boli de salva gatinhas. Eu acho que eu paguei R$12,99. Comprei um do mês-versário dele, que é do Noel, que foi o tema do mês-versário. E tem o vlog daqui do mês-versário dele, se você quiser ver, vai lá ver, procure aí, vê. E o do primeiro Natal dele. Olha, meu primeiro Natal. E esses dois eu não lembro quanto eu paguei, então não sei. Outra coisa que eu comprei foi o carrinho dele. Vira aqui, Rebeca. Que, inclusive, ele está aqui dentro. Mas eu comprei o carrinho dele, gente, ó. Ó, ele é da Galzerano. Deixa eu mostrar aqui a marca. Deixa eu mostrar aqui. Ele é da Galzerano. E ele eu comprei na cor neutra. Não comprei, como é que se diz? Como é o nome daquela cadeirinha? Não comprei aquela cadeirinha lá, gente. Bebê Conforto, porque eu não tenho carro, então eu não vou usar. Comprei diretamente o carrinho. E está sendo muito útil. Porque ir com ele no colo, que era a única coisa que eu não tinha, ir com ele no colo, que pediatra não dava. Então, pelo menos o carrinho a gente já tem. Agora eu vou estar mostrando pra vocês os presentinhos que ele ganhou. De roupa. Ele ganhou dois bodies da tia dele, Raquel. Deixa eu estar mostrando pra vocês. Um body é do Capitão Baby. Nunca vi uma pessoa gostar tanto da Marvel, igual a tia Raquel. Na verdade, não é só a tia, é a dinda dele também, né? Então ela deu esse do Capitão Baby, que inclusive está amassado, porque ele já usou e eu tenho que passar. E o do Batman, que ele ainda não usou. Mas já já ele vai usar. É que eu acho... Não sei. Mas eu acho que é o tema do próximo aniversário. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai caber até lá. Outro body que ele ganhou foi dois bodies do pai dele. O pai dele deu um do Tommy Leite, que inclusive eu já postei até fotos no Instagram. E um outro da Heineken. Eu acho que é assim que se fala. Então, esses dois foram o pai dele. Outra coisa que ele ganhou foi da vovó dele. Foi um sapatinho. E cara, eu estou apaixonada nessa roupa, gente. Olha, ele ganhou bem a blusinha. Amarelinha. E uma jardineira, gente. Olha a coisa mais linda que é isso. E eu vou levar ele para apresentar na igreja. Como eu sou evangélica, a gente já apresenta. Tem gente que batiza que é o católico, mas a gente só apresenta. Então, ele vai de jardineira, blusinha e uma papetezinha que minha mãe comprou. Deixa eu mostrar para vocês mais de pertinho. Olha que graça. Gente, é a coisa mais linda. E eu estou apaixonada nessa jardineira. Ah, tem outra coisa que ele ganhou também, que eu vou ter difícil de mostrar. Foi duas coisas. Ele ganhou essa outra jardineira, só que ela é bem grande. Que foi de uma amiga da minha mãe, que veio aqui ver ele e deu. E essa aqui foi da tia Samara, que deu para ele. E coisa mais fofa desse mundo. Que já, já eu vou colocar nele, porque senão eu vou perder. Outras coisas que ele ganhou também, que foi da tia Crisley, foi no dia do mês de saio dele. Foi shampoo. E um condicionador, esse é da Muriel Baby, de menino. Eu amei esse daqui, que tem uns negócios de mazazinha. Um jinho. E por incrível que pareça, ele não tinha shampoo e nem condicionador. Sabonete ele tem arrodo, todo mundo sabe disso, porque me acompanha. Mais shampoo e condicionador ele não tinha nenhum. Então, obrigada tia Crisley, a gente já usou inclusive hoje. E agora as coisas que todo mundo gosta. Toda mãe gosta. Ganhamos um pacote de fralda pompom da tia Elisabeth, que é a irmã da Crisley. Ganhamos um pacote de fralda da Dinda e tia Raquel. Minha avó deu dois pacotinhos desse, de guinho. Só que é RN, ou seja, ele não vai usar, porque não cabe no bumbum dele, mas ele tá bem gordinho. Esse daqui eu vou dar pra uma amiga, mas ele ganhou, só não vai usar. Meu pai deu um pacote de fralda de arroz. Gente, sério, pra falar pra vocês, ganhar fralda é a melhor coisa do mundo, parece que eu tô ganhando dinheiro. É muito bom, as mamães vão me vender. Outra coisa que ele ganhou foi essa cadeira que vibra e toca. Essa que ele ganhou do vovô, que foi meu pai. E ele não senta ainda, né? Então eu não coloquei ainda, mas eu não vejo a hora de colocar ele aqui. Sério, eu tava querendo muito uma dessas. Só que eu não ia comprar nova, eu tava olhando nos free shop, tudo. Tava um preço até bom, até que meu pai apareceu com uma dessa aqui. Então, o vovô dele deu uma pra ele. Última coisa, que eu não sei se eu mostrei, é a banheira. Não me lembro se eu mostrei em algum outro vídeo, mas essa banheira trocador aqui, ó. Mostra ali. Esse trocador, que você levanta e vira banheira. Que foi o meu pai que deu também, gente. Foi o vovô do Pietro que deu pra ele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as mini compras e mais presentes que ele ganhou. Eu não ia deixar de mostrar pra vocês, já que vocês me acompanham desde sempre. Então é óbvio que eu ia mostrar tudo. E é esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o gostei. E de se inscrever nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.